Alô você! Seja sempre bem-vindo, seja sempre bem-vinda ao canal Augusto Rocha. Pra mim é uma enorme alegria, uma grata satisfação ter você aqui no canal prestigiando o meu trabalho. Muito obrigado mesmo pelo carinho aí da sua audiência. Bom, você talvez esteja estranhando este título. Como assim? Talvez até esteja se perguntando. Bem, antes de mais nada, eu tenho que enfatizar aqui, eu tenho que dizer pra você que como jornalista, como youtuber e formador de opinião, sempre estou em busca de conhecimento, sempre busco aprender. Às vezes eu até falo pro pessoal, a vida é um contínuo aprendizado. Enquanto a gente viver, claro, temos que buscar conhecimento. Porque na vida, o que a gente leva realmente é o conhecimento. Bem, pessoal, talvez você que não conhece o Rayan Santos, talvez você esteja se perguntando quem é o Rayan Santos. Principalmente você que está inscrito no meu canal e é do agronegócio. Bom, o Rayan Santos é um empresário, é um escritor e também youtuber e estrategista de marketing digital. O Rayan Santos tem aí milhares e milhares de seguidores nas redes sociais. E ele se notabilizou pelas polêmicas, as tretas. O Rayan diz que treta dá dinheiro. Bom, eu não vou pela polêmica, respeito o trabalho dele, mas eu não quero polemizar de forma alguma. Mas, sempre assisto os vídeos do Rayan no YouTube, acompanho os podcasts dele aí no Spotify, também acompanho aí no canal dele no Telegram, também no Instagram, enfim. O Rayan realmente tem muito conteúdo. Bem, eu ainda não comprei nenhum curso dele, mas consumo aí o máximo que eu posso do conteúdo gratuito. Mas ainda, ainda com certeza eu vou comprar. Certamente eu vou comprar aí algum curso do Rayan. Bem, você talvez esteja se perguntando como assim que eu chamei a atenção do Rayan Santos. Bom, em vários vídeos do Rayan, ele mora em Moscou, na Rússia. Moscou, capital da Rússia. Ele fala o seguinte, olha, eu estou aqui no meu apartamento em Moscou, na capital soviética. Eu até comentei um dia, fiz um comentário indo aos vídeos. Aí o pessoal achou graça lá, os fãs, enfim, deram risada e tal. E, recentemente, ele fez um vídeo e eu coloquei lá nos comentários. Eu falei, Rayan, por favor, não diga que Moscou é a capital soviética. Moscou é a capital da Rússia. A União Soviética deixou de existir em 1991, ou seja, há quase 30 anos. É lógico que o Rayan Santos sabe disso. E ele fala isso para polemizar, para que eu e outras pessoas compareçam lá no canal dele, na área lá de comentários e expressam opinião, polemizam, enfim. E isso gera engajamento, gera realmente receita para ele, porque outro vai ver, enfim. Mas a minha intenção, de forma alguma, foi esta. Eu até comentei, o Rayan perguntou nos comentários, é sério? Aí eu coloquei lá, é sério, não, não é sério, foi uma brincadeira. Ele deu uma risadinha lá, enfim. Eu falei, é lógico que é sério. Por que eu falei que é sério? Bem, quando um formador de opinião como o Rayan Santos, que atinge aí um público enorme, diz que Moscou é a capital soviética, os jovens, os desinformados, os analfabetos funcionais vão acreditar, vão pensar, Moscou é a capital soviética. E a nossa responsabilidade como formadores de opinião é muito grande. Então, eu pedi para que ele coloque lá, Moscou, capital russa, e não capital soviética. É a capital russa, ou seja, a capital da Rússia. A Rússia, o maior país em extensão territorial do mundo. Bem, se ele vai continuar usando capital soviética, tudo bem. Aí é uma decisão dele. Mas eu me preocupo muito, principalmente com jovens que fazem o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Nós sabemos, ano a ano, aí a gente vê as pérolas do Enem. Tente, faça uma enquete aí, coloque lá, por exemplo, Moscou é a capital de qual país? Aí você coloca lá assim, bom, Ucrânia, alternativa B, Lituânia. Depois coloca a letra C, União Soviética e D, Rússia. Com certeza, muita gente vai colocar União Soviética. Os desinformados vão colocar aí, União Soviética. E quem vê um vídeo do Rayan Santos, logo vai deduzir a Moscou, capital soviética. Então, por isso que eu quis chamar a atenção do Rayan Santos. Só por isso, para dizer a ele e enfatizar que nós temos uma responsabilidade social. E o Rayan é seguido aí por muitos jovens, por garotos. Então, por favor, Rayan Santos. Capital russa, capital russa. Capital soviética não, já passou. Isso aí já era, né? Temos que nos atualizar. Temos que nos atualizar aí. Por favor, diga capital russa. Moscou é capital da Rússia. Capital russa. E não capital soviética, né? Já passou. A União Soviética acabou. Não existe mais a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Já era, já acabou. Durou aí mais de 70 anos, né? E de vez em quando a gente topa com algumas russas, né? Quando a gente vai aí para o Rio. Eu mesmo conheci algumas russas. Muitas russas gostam de visitar o Rio, né? O Rio é uma capital maravilhosa, né, gente? Atrás gente aí do mundo inteiro. Inclusive, os russos e as russas vão direto ao Rio. Então, Rayan e os seguidores e os fãs do Rayan, eu de forma alguma quis polemizar, de forma alguma quis aí chamar a atenção, né? No sentido de querer polemizar e tal, e procurar engajamento. Não foi nada disso, apenas dar a minha contribuição como jornalista, como youtuber e como formador de opinião. Valeu? Um grande abraço aí a todos. Até a próxima.